Senhoras e senhores, finalmente começamos fevereiro. Eu tô muito animado, tava muito ansioso pra chegar o dia 1 de fevereiro porque vocês não tem ideia das revoluções de tudo que a gente tá planejando pra esse canal e vai ser fantástico, cara. Hoje eu tenho 6 novidades pra falar com vocês, eu passar uma por uma, mas eu nem sei por onde começa na verdade, deixa eu pensar aqui. Já sei, já sei. Se inscreve aí no canal. Porque vai ser fantástico, galera. Vocês não tem ideia do que tá acontecendo nos bastidores e de tudo que a gente tá planejando trazer pra vocês. E no final desse vídeo eu vou deixar pro final porque, cara, isso vai ser muito da hora, muito da hora mesmo e eu acho que vocês vão tá muito animados assim como eu quando vocês verem as coisas começarem a acontecer. E é por isso que eu falo, cara. Se inscreve aqui no canal porque todo dia, aí a primeira novidade, todo dia, a partir de 1 de fevereiro, vai ter vídeo aqui no canal, tá? Mas calma. Pra gente não atropelar as coisas, vamos começar pelo aquilo que vocês já estão vendo que é esse fundo aqui. Basicamente, galera, aquele fundo antigo eu tive que mudar a configuração do meu quarto inteiro só pra vocês porque tava me incomodando aquele negócio feio de fundo e eu tô planejando colocar algumas coisas na parede também que ao longo dos meses eu vou ver o que vai ficar legal e, é claro, a nossa placa de 100 mil inscritos. Inclusive, em relação a isso, eu tô devendo sim um vídeo pra vocês, Fox, eu não esqueci você, tá, meu querido? Mas eu só vou fazer esse vídeo quando duas coisas acontecerem. O primeiro é uma coisa chegar, né? Essa coisa provavelmente você já sabe o que é, né? Não é possível. Agora, a outra coisa, vocês não têm a menor ideia do que vai acontecer. É uma surpresa que eu preparei pra vocês e como demorou pra agendar, pra poder fazer acontecer porque a pessoa que eu ia fazer, ela é sensacional, assim, ela é muito... Então, a agenda é muito difícil. Eu, com três meses de antecedência, não consegui marcar pra antes então ficou pro final de fevereiro. Aí, a partir disso, talvez, eu consiga fazer um vídeo bem massa de 100 mil inscritos pra vocês, beleza? Mas no final do ano passado, galera, a gente alcançou essa marca sensacional, muito incrível, que eu fiquei muito feliz e minha ficha ainda não caiu e que a gente hoje tá com 106 mil inscritos, na verdade. Mas eu queria mudar muita coisa no canal, sabe? A primeira delas é o fundo, que, bom, tava me incomodando muito e eu achava muito feio. Não que esse aqui seja o melhor fundo do mundo, mas pelo menos é um fundo mais colorido, mais bonitinho, mais agradável pra ver. Fica muito melhor também pra trabalhar a iluminação e, assim, melhorar a qualidade dos vídeos pra vocês. Só que é o seguinte, galera, os vídeos, né? Os temas dos vídeos, eu tava achando muito repetitivo e Minecraft é uma coisa que cansa, né? Por mais que eu jogue há vários anos, eu acho que tem oito ou nove, lançou em 2009, deve ter mais ou menos uns 10 ou 9 anos que eu jogo Minecraft, por mais que eu jogue há muito tempo, eu canso de vez em quando, vocês cansam também e aí acaba que demora vir uma nova atualização, parece que a Mojang vai agora lançar uma grande atualização por ano, como a gente viu aí no evento do ano passado, a gente tá doido pra chegar a 1.17, eu tenho certeza, mas depois que eu lanço uma atualização também, passa um ou dois meses, a gente cansa, a gente já quer olhar outros jogos e tal, ainda mais agora que tá lançando jogos fantásticos aí pra gente. E eu tava pensando o seguinte, cara, o canal, ele tem que acompanhar isso. Não, calma, calma, não vou fazer vídeo de outros jogos, eu só vou diversificar mais os conteúdos, galera. Eu não vou fazer só vídeo de farm ou só survival ou só alguma coisa, eu vou fazer um tanto de coisa porque o meu objetivo, cara, é um, entreter vocês. Eu quero que todo dia que vocês cheguem em casa, que vocês vão comer alguma coisa, que vocês se sintam sozinhos, tristes, ou que vocês queiram rir um pouco, liga o canal, dá play num vídeo e racha os bicos. E seja divertido, aprenda uma coisa nova, ri de mim fazendo qualquer coisa errada, vê uma construção legal, aprende algo de redstone diferente. Então eu quero que o meu canal vire um ponto de entretenimento pra vocês ficarem bem felizes e eu ajudar vocês a passar por qualquer momento difícil e mais do que isso também, comemorar os momentos maravilhosos que nós vamos ter juntos nesse ano. Além disso, uma outra mudança também é o seguinte, galera. Eu vou focar o meu canal em valorizar o Minecraft Bedrock. Sim, eu não vou largar o osso, eu acredito muito no Minecraft Bedrock, todos vocês que estão aqui na comunidade também que eu sei. Então eu vou focar, vou criar vários tipos de conteúdo que vão mostrar o quanto o Minecraft Bedrock é legal, o quanto a nossa comunidade, que é muito grande, cara, mas a gente não valoriza o nosso jogo, a gente não sabe jogar o Minecraft Bedrock, a gente quer jogar o Minecraft Bedrock achando que ele é igual ao Java e não é. e tem os seus pontos especiais. Então nesse ano eu vou trazer muito conteúdo que vai ensinar, que vai mostrar a vocês o lado maravilhoso que é jogar o Minecraft Bedrock. E com isso, nós queremos criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. Se você for olhar, todos os YouTubers de Minecraft, todos eles são de Java, os maiores, assim. Todos eles são de Java, galera. A gente não pode deixar isso acontecer, cara, porque aí parece que o Java é muito bom, que o Bedrock é uma merda, que na verdade não é. É muito massa. E nós temos que nos unir. A gente tem que unir, curtir todos os canais de Minecraft Bedrock, mas dá preferência aí pro meu, é claro, e fazer acontecer, cara. E lógico que eu vou trazer muito conteúdo legal e vocês podem esperar bastante coisa nessa linha. E por falar em tema, vai ter curiosidade, vai ter redstone, vai ter construção, vai ter alguns vídeos aleatórios no canal, vão ter coisas novas que eu vou comprar e vou mostrar aqui pra vocês também. Então vai ter muita diversidade mesmo, porque eu não quero que vocês cansem do canal, assim como a gente cansa de jogar Minecraft, porque é sempre a mesma coisa, beleza? E nós mudamos os vídeos no canal, né? Agora sai todo dia, às 9 horas da manhã, porque aí você, se você estudar à tarde, você pode ver de manhã. Se você estudar de manhã, você pode ver no seu intervalo ou quando você chegar em casa pra almoçar. Se você trabalhar o dia inteiro, você pode ver à noite. Então você pode ver no horário que você quiser, cara. Mas o mais importante é ele sair bem cedinho pra todo mundo aí ter condições de ver o vídeo, porque eu sei que tem muita gente que estuda e que trabalha à tarde e à noite também e que não consegue ver o vídeo quando eu lanço ele ali perto do almoço, beleza? E calma que tá chegando o grande aviso, a grande surpresa que eu trouxe nesse vídeo, que eu tava ansioso pra fazer esse vídeo já, pra compartilhar isso com vocês. Mas antes disso, tem uma outra coisa também que é muito legal. Vai sair 3 vídeos de survival por semana, independente de qual survival é. E quando eu falo isso, já deve ter ficado assim, mas você só tem uma série de survival, que é o Bedrock Adilventry 2, né? Não, não. Dia 5, vai sair uma série que vai revolucionar o YouTube de Minecraft Bedrock. E quando eu falo revolucionar, eu não tô criando hype à toa. Confia em mim, vai ser muito da hora, que você e seus amigos e suas amigas vão querer ver, porque, cara, tá muito massa, vocês não têm ideia a loucura que a gente fez. Inclusive, eu tô preparando um teaser pra sair aí no canal, que eu acho que vai ser muito massa, que vai explodir a cabeça de vocês e falar assim, o que o Dio tá arrumando, cara. E tudo isso é pra essa nova vibe do canal, pra essa nova linha do canal, e que eu, sério, eu tô te convidando agora, porque, cara, quanto do início você entrar, melhor vai ser, porque mais legal vai ser. Mais você vai ver as coisas acontecendo, mais você vai gostar das coisas que estão acontecendo, porque, não, tá. Eu vou lançar um spoiler aqui. Vai ter site, vai ter roupa, vai ter, não, não vou falar mais, não vou falar mais, porque eu já saí, eu já tô tão feliz que eu tô dando spoiler aqui, nem era pra dar aqui, mas calma, respira aí que depois as coisas vão acontecendo com o tempo, beleza? Então, a série fenomenal que vai acontecer, eu vou divulgar o nome dela, vocês não vão acreditar em mim, porque vocês só vão acreditar vendo, mas o nome dela é Em Busca do Topo do Nether, e é no Minecraft Bedrock, ou seja, não é no Java. Ponto final. Não vou dar mais spoiler, eu já dei muito spoiler, e agora, vamos porque, cara, tem alguma coisa bem mais legal que essa. Olha só, essa já é muito legal. Imagina a próxima que eu vou falar agora. Vocês vão cair aí, senta, se você não tiver sentado, você senta, e se você tiver sentado, você deita, porque aí você não tem perigo nenhum de cair, beleza? Então, vamos lá. Ó, como a gente quer criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock do YouTube brasileiro, e talvez algum dia do mundo, nós vamos começar uma nova campanha aqui no canal. A campanha é o seguinte, pra ter um dia nota mil, é só com o vídeo do Dio. E isso é o seguinte, tá bom, Dio, isso aí, na verdade, é só um bordão do seu canal? Não, 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 não. A campanha é hashtag Dioanota1000. O nosso objetivo é converter o máximo de pessoas possível pra essa nova fase do canal, galera. E aí vai ter uma coisa muito legal, que é o seguinte, ó. Vocês vão, em qualquer lugar, pode ser no WhatsApp, pode ser no Minecraft, em qualquer lugar, e vão fazer uma coisa pra poder convencer o seu amigo ou sua amiga a se inscrever no canal. E ele tem que mandar pra você a foto de que ele realmente se inscreveu no canal. E aí, você vai marcar a gente ou no Twitter ou no Instagram com a hashtag Dioanota1000, do jeito que tá aparecendo aqui agora. E todo mundo que mandar, olha só, todo mundo que mandar, além de aparecer em um vídeo aqui no canal, no mínimo, uma vez por mês, também vai concorrer a uma vez por mês uma cópia oficial, original, de Minecraft Bedrock. Vai ter mês que vai ser de PE, vai ter mês que vai ser de Windows 10, mas é isso, galera. Por que que eu tô fazendo isso? Primeiro, porque eu sei que muita gente aí no canal não tem chance, não tem dinheiro pra comprar o jogo original, e isso é muito ruim. Eu sei como é que é não ter grana pra comprar as coisas. Minha família veio de uma origem muito humilde, mas conseguiu conquistar as coisas com o tempo, e eu me orgulho muito, 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 muito disso. Muito do que os meus pais fizeram, do que eu também tô construindo agora. Então, eu sei como vocês se sentem não tendo Minecraft original pra jogar, e, mais que isso, né, você atraindo seu amigo, então é uma coisa de graça, você liga o seu Minecraft aí, o pirata, qualquer Minecraft que você tiver, cara, faz uma estátua, faz uma coisa criativa, as melhores coisas vão aparecer aqui no canal, e todo mundo que mandar vai participar do sorteio, cara. Uma vez por mês vai ter um sorteio que vai ter o resultado distribuído nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e aqui na aba de comunidade dos ganhadores das versões. Então, o que você tá fazendo? Não perde tempo, cara, já começa a fazer as loucuras aí, manda pros seus amigos, pede ele pra se inscrever, mas não vale, ele tem que mandar a foto lá de que ele realmente é inscrito no canal, e você manda pra gente aí a conversa inteira, a construção que você fez, porque, ó, a gente tá de olho e a gente tá animadaça pra fazer isso acontecer, eu acho que vai ser muito massa, além de acessibilizar, dá pra galera que não tem condições de obter o Minecraft, o Minecraft original, a gente vai fortalecer e vai criar uma comunidade onde a gente pode ser unido, feliz, e sem ter aquele negócio, ai, o Jovem é melhor, ai, o Bedrock é melhor. Cara, os dois são bons, mas o Bedrock tem o seu lugar e a gente tem que mostrar o nosso lugar juntos, beleza? Então é isso pessoal, essas são as seis novidades, cara, eu tô muito animado pra esse mês, vocês não tem ideia, os vídeos dessa semana tão maravilhosos, tão, cara, tá muito diversificado e eu vou continuar nessa missão juntos com vocês, beleza? Então eu conto com seu apoio, um grande abraço e tchau! Fui, tchau, fui. Ah não, peraí, 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 lembrem, pra ter um Dio na Tata 1000, só com, só com, fala aqui, fala aqui, fala aqui, vídeo do Dio, agora sim, um grande abraço, se cuida e tchau!